Olha só, se prepare para imbagens, imbagens, bidaibagens, imbagens fortes, Arthur Lira soltando os cachorros pra cima de Glauber Braga, o mesmo, pissolista, puxadinho do PT, extrema esquerdista, que colocou pra fora aquele integrante do MBL, vocês lembram? A pontapés há alguns dias atrás, o Flávio Bolsonaro, filho do presidente da república, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, já pediu a cassação do mandato, desse que nós já demos um título pra ele aqui no nosso canal, o verdadeiro fascista, ele foi peitar o Lira, que não tá com muita paciência, veja no que deu. Eu queria saber se o senhor não tem vergonha. Gostaria de saber se o senhor não tem vergonha. Eu não vou abrir o microfone, vossa excelência não pode fazer isso. Se o senhor faltar com respeito, eu não lhe darei a palavra, o senhor vai ao Supremo Federal buscar o direito que o senhor quer. Eu vou abrir, se o senhor falar e faltar com respeito de novo, eu lhe corto o microfone, viu? O senhor tá muito mal acostumado nessa casa, tá vendo? Não tem a palavra, vossa excelência não. Muito bem. Como orienta o novo. Não tem a palavra, não tem a palavra. Não tem nem pela liderança. Como fala o novo. Peço a palavra pela liderança do pessoal. O senhor não tem direito regimental. E tem o direito. O senhor não tem direito regimental, deputado Glauber, e não vai tumultuar a sessão sozinho. Vossa excelência, pelo que disse aqui, já responderá no conselho de ética e vai se responder lá. Tá bom, ótimo. Então o senhor vai lá. O senhor se defende lá. Artigo 73, inciso 12. Nenhum deputado, e vossa excelência, por enquanto é, nenhum deputado poderá referir-se de forma descortês ou injuriosa a membros do poder legislativo ou a autoridades constituídas deste e de outros demais poderes da República. Não ganhará no grito, deputado Glauber. Aprenda a ter respeito. Eu sempre lhe respeitei. E não é com gritaria que o senhor vai falar, não. O senhor não terá a palavra aqui hoje. Não tem a palavra porque nem vice-líder, vossa excelência, é. Não quero lhe intimidar, não. Só não vou lhe dar a palavra. Eu não vou ser calado por um ditador nessa sessão. Se o deputado Glauber, eu vou fazer um aviso e ele pode fazer o carnaval que ele quiser. Se ele continuar faltando com respeito à casa ou a qualquer deputado aqui, eu usarei de medidas mais duras para retirá-lo do plenário. Dou plenário. Dou plenário. Fico à vontade mesmo. Eu vou e, vossa excelência, não pense que eu tenho medo de vossa excelência quando fica arisco aí no plenário chamando para briga não, deputado Glauber. Isso! O senhor vê se eu não tiro. Senhor Arthur Lira, eu queria saber se o senhor não tem vergonha. Meu Deus do céu. O que ele falou para esse fascistinho aí? Falou para ele o seguinte, você está acostumado a chamar todo mundo para o tapa, aí chamou o Kim Cantaguiri, chamou aquele rapaz do MBL, né? Que coitado, meu Deus, que humilhação que foi aquilo lá. Tirou o cara no pontapé e detalhe, esse cara está correndo risco de a qualquer momento perder o mandato dele. E agora peitou o cara errado, passou vergonha. Depois de bate-boca, o Lira inclusive ameaçou colocá-lo para fora. Que coisa, hein? Vocês veem que o mundo, como o mundo dá volta, né gente? Coloca para mim aqui nos comentários o que você pensa. É muito importante a sua participação aqui comigo. Olha, se tem um poderoso projeto dos sonhos que eu amo compartilhar com as pessoas aqui no canal, é o projeto Profissão Digital que mudou a minha vida. Sim, olha aqui o meu resultado só hoje. Só hoje, ó. R$754,40. Ah, Rodrigo, não, é a minha plataforma. Ó, vou sair, ó, vou sair e entrei aqui no meu canal aqui, ó. Do, né, o canal aqui, ó. Nosso canal, tá vendo ali? É o meu celular, meu celular. Tô aqui com você, tô aqui. Então, se você tá assistindo esse vídeo, vou mostrar pra você aqui a realidade de quem acredita no projeto Profissão Digital, tá? E como que você acha isso aqui no canal? Aproveitar, vou te ensinar. Tem gente que não sabe, né? Ó, tá aí o canal do YouTube, você tá assistindo, você tá aqui, ó, assistindo a gente no YouTube. Te agradeço aí pela audiência. Já aproveita lá, ó. Dá um like, né? Isso, dá um like aí no vídeo. Logo embaixo do título, tá vendo aqui, ó? Embaixo do título do canal, né? Olha lá, China pode estar treinando morais, parlamento europeu, tal, tal, tal título aí. Você vê que embaixo ali, ó, está escrito mais. Clique nesse maisinho. Clicou nesse maisinho, pronto, abriu aí, descrição, tá vendo aqui, ó? Ó, descrição, tá vendo? Aí embaixo do título, a partir de agora, você vai ver o número de likes, visualizações. Mas o que interessa mesmo aqui, ó, é você clicar no link ali, ó. Eu quero aprender profissão digital. Clicou, beleza, ó, clicou, você escolhe o navegador, escolheu o navegador, prontinho. Você já tá no projeto, meu amigo. É isso que abre pra você. É eu te dando os parabéns pela decisão, porque estamos quase lá. Vamos ganhar dinheiro junto? Vamos. Você só precisa agora clicar aqui, ó, nesse botãozinho verde. E beleza, você já tá no projeto, beleza? Bom, fechando aqui, abrindo meus resultados. O que que eu ganho com isso? Deixa eu te mostrar, ué, deixa eu te mostrar. O que que você ganha com isso? Vamos lá? Abri aqui a minha plataforma. Hoje, só hoje. E esse resultado pode fazer parte da sua vida. Só hoje. Repito, eu faturei R$ 754,40. Com certeza eu vou estourar esse limite aqui, porque eu só estou começando, meu amigo. Só tô começando. Tô cheio de gás aqui no meu dia. Estou aqui empreendendo tempo, técnica e conhecimento pra poder fazer a minha grana. Em sete dias, junto com você. Tá comigo? Vamos lá? Tá preparado? Sete dias, meu irmão. Ei, minha amiga. Sete dias de trabalho. Eu já dei um baile no projeto que escraviza o povo brasileiro, que é esse esquema de ficar dando R$ 150,00, R$ 600,00 de benefício pro povo, escravizando o povo politicamente. E nós já demos um baile aqui nesses projetos, porque nós estamos gerando riqueza, estamos trabalhando, fomos à luta, fomos em busca de conhecimento aqui, projeto Profissão Digital, que inclusive, link na descrição, pra você também parar de ficar acreditando que enquanto você continuar dependendo do salário mínimo, dependendo de benefício de governo, você vai ficar nisso, tá? Duas semanas de trabalho, R$ 3.417,80. Não tá legal? Então, agora, nos últimos 14 dias, agora aqui a gente dá um baile nesse governo fajuto que quer escravizar o povo nos benefícios de governo e que também segura o salário mínimo, esse salário mísero, que eu costumo dizer, né? Esse salário miserável que pagam pra nós, o povo brasileiro. Pica o pé na CLT, meu irmão. Ei, crie coragem. Pica o pé na CLT, vem aprender a ganhar dinheiro com o projeto Profissão Digital, porque em duas semanas, olha aqui, R$ 5.512,35 em 14 dias de trabalho aqui no projeto Profissão Digital, que você também pode aprender. Você tem que aprender. Ah, mas como? Tem que aprender. Por isso que tem link na descrição, por isso que todo vídeo eu estou aqui falando com você, pra que você realmente aprenda, tá certo? E o mês, Rodrigo? Como é que foi teu mês? Meu mês foi top, meu amigo. R$ 11.000,00, R$ 81,90. R$ 11.081,90. Falando de R$ 11.000,00, tá? R$ 11.000,00. Ah, Rodrigo, mas isso não é milhões. Eu não tô prometendo pra você milhões. Essa é a diferença do que a gente passa pras pessoas aqui. Tem muita gente oferecendo pra você aí milhões, né? Com conversa fiada. Aqui não. Aqui eu estou oferecendo pra você trabalho. Eu estou oferecendo pra você oportunidade. Pra você sair desse ciclo de salário mínimo e ganhar mais pra você poder investir nos teus sonhos e nos teus projetos. Link na descrição. Corre lá. Tchau. Tchau. Tchau.